Vamos agora chamar o nosso colega, o jornalista Cláudio Oliveira, que vai trazer para a gente o comentário de hoje. Olá João Paulo, olá a todos. Hoje falo sobre o julgamento do senador Chico Rodrigues que foi flagrado com dinheiro na cueca. Por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Luiz Fux, foi retirado da pauta desta quarta-feira o julgamento que discutiria a permanência do senador Chico Rodrigues no cargo. Tempo depois de ter encaminhado à mesa diretora do Senado o pedido de afastamento por 90 dias. Chico, que foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido na cueca, retificou o texto aumentando para 121 dias sua licença do cargo. Luiz Fux não pensou duas vezes em atender o pedido do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso. Na ocasião, o magistrado afirmou que depois de Rodrigues ter pedido licença do cargo por 121 dias, a análise do caso nesta semana pelo plenário do Supremo não é mais necessária. Nesta terça-feira, por meio de nota, Chico anunciou a licença como revogável, irretratável e sem recebimento de salário no período, o mínimo que poderia fazer. A Polícia Federal não chegou invadindo a casa do senador por ter sonhado que ele fez coisa errada, não. O parlamentar é suspeito de integrar um esquema de corrupção para desviar recursos públicos na compra de testes rápidos para detectação da Covid-19. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal e envolve mais de 20 milhões de emendas parlamentares. A Controladoria Geral da União também participa da investigação. O ministro do STF, Barroso, falou que as pessoas devem ser punidas quando comprovada a sua culpa. Mas nem por isso deve ser necessária entre submetidas a humilhações públicas e que esta não é uma pena prevista em legislação. Em um posicionamento político firme, o senador pego com dinheiro no traseiro deveria ser excluído do Senado, que tanto envergonha. E enquanto isso não acontece, é o Senado que passa a envergonhar o país. João Paulo. Obrigado, Cláudio, pela participação. Cláudio volta na próxima sexta-feira com o quadro Cidade Cultural e também com o quadro Ao Pé do Ouvido, com a participação de Emanuele Moraes. Cláudio volta na próxima sexta-feira com o quadro Cidade Cultural e também com a participação de Emanuele Moraes.